Amanhã, a presidenta Dilma Rousseff participa em Resende, no Rio de Janeiro, da cerimônia de entrega do espadachim na Academia Militar das Agulhas Negras. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes do evento. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. A cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã e representa o início dos compromissos assumidos com o país pelos alunos que ingressam na Academia Militar para se tornar oficiais do Exército Brasileiro. O espadinho é uma cópia da espada usada somente uma vez por Duque de Caxias como general e patrono do Exército durante a Guerra do Paraguai. É um símbolo de honra e de virtudes militares. O armamento é usado pelos cadetes, em solenidades especiais, pelos cinco anos de duração do curso de formação. Para ingressar na carreira militar, os cadetes prestam concurso público para entrar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo. Depois de um ano, é que eles vão para a Mã Academia Militar das Agulhas Negras. E a cada ano se formam cerca de 450 oficiais que são encaminhados para ocupar vagas distribuídas por todo o país. No final do curso, os alunos saem como aspirantes a oficiais. A primeira entrega de espadinhos ocorreu em 1932. E atualmente, todo o ensino militar está passando por uma transformação para atender a Estratégia Nacional de Defesa e formar profissionais e prepará-los para o cenário traçado para o país nessa área para 2030. Voltamos ao estúdio, Débora. Obrigada, Dilson.